É, meu amigo, minha amiga, os sindicatos estão com fome, mas muita fome de dinheiro. Vou trazer aqui para você uma notícia que vai te deixar preocupado, com certeza. E todo vídeo nosso é baseado em notícias, em fatos, e a gente mostra as fontes aqui para você. Então fica comigo para você entender sobre essa cobrança retroativa dos últimos cinco anos que os sindicatos estão querendo fazer. Uma brecha que foi deixada pelo STF, é claro. Ok? Então fica comigo para você entender. Já deixa aí seu joinha, deixa seus comentários. O comentário que eu quero deixar para você, que eu quero ouvir de você aqui é o seguinte. Você é a favor da volta dessa cobrança sindical? Você acha que os sindicatos realmente defendem os interesses dos trabalhadores? Sim ou não? Coloca aí seu comentário, ele é muito importante para nós. Nossa, eu já fui sindicalizado, antes que algum engraçadinho venha dizer, né? Ah, você nem sabe o que é isso. Eu fui ferroviário, trabalhei em empresas como administrador de empresas, era obrigado a pagar o sindicato dos ferroviários, era obrigado a pagar o sindicato dos administradores. Eu, particularmente, nunca fui a favor. Eu, particularmente, sempre enxerguei que quando vem um aumento trabalhista, né? De salarial, um aumento de benefícios, tudo é negociado para a empresa. Não tem essa, ah, não, é o direito do trabalhador, a gente exige, a gente quer. Tudo é negociado e chega ali no 50-50 para baixo em favor das empresas e não do trabalhador. Mas, quero saber a sua opinião. Essa é a minha opinião, opinião particular minha. Claro que você pode não concordar, ok? Mas olha só a notícia que eu ia trazer para você aqui, ó. Ah, antes disso, quero convidar você a se tornar membro diamante ou safira do nosso canal do YouTube e participar do curso Saúde Financeira. São mais de 30 aulas para você, gestão financeira, familiar e investimentos. E aí, você assiste a aula, anota as dúvidas. Toda última segunda-feira do mês, você participa da aula de mentoria com os professores do curso. Tira todas as suas dúvidas e todo mês tem atualizações aí para você. Bom, estou aqui no site, no portal contábeis.com.br. Ah, essa notícia só tem nesse site. Não, saiu na UOL, na Folha de São Paulo, saiu em jornais de esquerda, de direita, saiu em tudo quanto é lugar, tá? Então, não vem com mimimi aqui no canal, não. Olha aqui, autorização de cobrança sindical retroativa gera debate. Ah, Marcelo, mas já vai ser cobrado? Então, olha só isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a tela para você aqui, ó. Em decisão, no dia 11 de setembro, o STF deu sinal verde para a cobrança da contribuição assistencial, desencadeando um debate intenso, incerteza de potenciais disputas legais. Ou seja, mais uma vez, uma decisão do nosso judiciário trazendo instabilidade, um órgão que era para fazer estabilidade, trazendo problemas novamente. Essa decisão deixou diversas lacunas que alguns sindicatos já estão explorando, inclusive exigindo pagamento retroativo da contribuição dos últimos cinco anos. Gente, eles não perdem tempo, ok? Eles pegam essas lacunas e vêm para cima, sim. Agora estão querendo retroativa aí dos últimos cinco anos, ok? Quero saber a sua opinião. Você é contra ou é a favor disso? É claro que isso não vai ficar assim, né? Agora, veja. Outra coisa aqui, ó. Um ponto controverso decorrente dessa decisão é a porcentagem substancial cobrada por alguns sindicatos. E, presta atenção nisso aqui, ó. As dificuldades enfrentadas pelos empregados ao tentar recusar esse pagamento, ok? Especialistas classificaram essas práticas como abusivas. Agora, eu digo para você. Quer dizer, se você não concorda com o pagamento, você vai reclamar para quem? Você vai ter que contratar um advogado para entrar com uma ação na justiça para contestar isso? Vocês percebem quanta instabilidade essa decisão do STF vem trazer para os trabalhadores do país? E ainda, como dito aqui na matéria, não sou eu que estou dizendo, sindicatos, alguns sindicatos já estão querendo exigir o retroativo dos últimos cinco anos do trabalhador. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber. Beijo no teu coração. Até mais. Beijo no teu coração.